Atenção! O vídeo a seguir contém spoilers sobre a última temporada do Samurai Jack. Se você ainda não assistiu e não quer receber spoilers, feche esse vídeo agora ou sofra as consequências. Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos ao Fusion Fall Brasil e no vídeo de hoje vamos falar sobre o final enigmático de Samurai Jack. Antes de eu começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que esse é um vídeo de preparação para o review que eu vou fazer sobre a última temporada do Samurai Jack. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder esse vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então sem mais delongas, vamos partir pro vídeo. Se você assistiu o final de Samurai Jack, você sabe que a Ash consegue se separar da entidade do Aku, que estava dentro dela. E por causa disso, ela consegue despertar os poderes que ela herdou do Aku, que no caso é o pai dela. E salvar o Jack no meio da grande batalha final, voltando no tempo junto com ele para aquele mesmo momento em que o Aku tinha enviado o Jack para o futuro. Após isso, Jack derrota o Aku com sua espada mágica e consequentemente desfaz todos os acontecimentos daquele futuro terrível onde o vilão tinha dominado todo o planeta. Criando assim uma nova linha do tempo, onde Jack nunca havia sido mandado para o futuro e dessa forma deletando o Aku de todas as outras linhas do tempo. Até aí tudo bem. Estavam todos felizes, já que Jack estava de volta ao seu reino, juntamente com sua amada Ash. E inclusive os dois estavam indo se casar em uma espécie de cerimônia oriental, quando de repente... A Ash sente um mal-estar e cai no chão. Imediatamente Jack corre em sua direção, mas já era tarde, pois Ash estava aos poucos sumindo da atual linha do tempo. É bem fácil entender o porquê disso ter acontecido. No final do episódio 9, Aku explica que uma certa vez ele foi invocado por um grupo de mulheres que o consideravam como um deus. Foi então que ele deixou um líquido preto feito de si mesmo dentro de um cálice, para que elas conseguissem a réplica perfeita de Aku. Após isso, a líder desse grupo bebeu o líquido e acabou engravidando de 7 filhas, que mais tarde seriam conhecidas como as filhas de Aku, que tinham como objetivo derrotar o samurai. Que era conhecido por elas como a pior entidade que já habitou o planeta. E elas pensavam que Jack era o culpado por todo o caos que estava o mundo. Depois disso, vocês já devem saber o que aconteceu, né? Agora que vocês já sabem desse fato, fica mais fácil de explicar o final do desenho. Vocês lembram que eu disse que a Ash ajudou Jack a voltar no tempo para derrotar Aku, e que após isso o vilão havia sido deletado das outras linhas do tempo, impedindo que aquele futuro catastrófico acontecesse. Pois é, sem aquele futuro onde Aku reinava por causa do fracasso de Jack, Ash nunca teria existido, pois ela era filha do Aku. Sendo assim, ela acabou deixando de existir, assim como seu pai, tornando o final de Samurai Jack, que até então era feliz para todos, em um final triste, em que mesmo após concluir seu objetivo de voltar para casa e derrotar Aku, Jack perdeu o único grande amor que ele teve em toda a sua vida. O que está errado? Sem Aku... Eu nunca existia. Não. Mas mesmo após tudo isso, ele ainda conseguiu dar a volta por cima e virar o imperador de seu reino, evitando toda aquela catástrofe que tinha acontecido quando o Aku tinha derrotado ele. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever, pois como eu disse, em breve vai ter uma review da última temporada de Samurai Jack aqui no canal. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Tchau!